olá tudo bem né faz tempo que não apareça né pois é então hoje eu vim falar uma coisa pra vocês bem dizer é um pedido tá bom você que é iniciante está começando agora você que já faz um tempinho que faz você que faz muito tempo né que faz crochê eu tenho certeza que bom não é só vocês como eu também eu adoro ver um vídeo de peças né por exemplo uma blusa um vestido um short uma calça um gorro bom de vestuário né em geral então é o seguinte é no meu vídeo do bolero que eu fiz esses dias atrás né é eu vi que gostaram né então visualizando o vídeo né mas só que tem muita gente que assiste e não ajuda né então é um pouco complicado né você assiste mas você não quer dar um like para ajudar né no caso o meu canal né porque quem dá like normalmente ajuda acaba ajudando né é o canal então eu fiz essa blusa tá acabei de fazer ela acabei de gravar o último vídeo dela né eu fiz essa blusa né e eu vou pedir uma coisa pra vocês já vou falar que não é obrigatório tá faz e ajuda quem quer tá bom é o seguinte eu vou pedir 10 mil likes tá pra essa blusa a mais 10 mil like como assim né é tipo assim vocês assistem deixando um like vai dela 10 mil likes né então eu vou fazer várias peças de vestuário pra vocês tá eu vou fazer de tudo né pra conseguir as linhas e eu não vou precisar pedir pra ninguém né e vou fazer o vestuário por minha conta né bom logicamente que vocês que estão acabando de chegar vocês não sabe da minha situação minha situação é muito muito complicada né é tanto eu como fernanda a gente não trabalha devido à doença né a gente tem problemas de saúde então né então sendo assim é complicado é comprar linha né e eu não vendo pra ninguém aqui no japão não é como no brasil você vai lá e fala pra vizinha aí a vizinha fala pra amiga e assim por diante vai vendendo né um pouquinho ali um pouquinho aqui mas acaba vendendo bastante né aqui eu não vendo nada nada eu já tentei em sites já tentei mas não dá mesmo pra vender eles querem praticamente de graça sabe dado né então quer dizer você vai gastar linha ainda você tem que dar pra pessoa né isso não existe né então o que eu faço eu normalmente eu faço uma peça amostra amostra né ou passo ponto e ponho lá foto do da onde eu peguei aquele ponto muita gente fala assim ué mas que a blusa não sei que não eu tô fazendo ponto né porque eu não tenho condições de ficar fazendo o vestuário já pensou eu posto um vestuário hoje amanhã tem que postar outro eu não consigo né não dá então pelo menos né pelo menos umas duas uma a duas vezes por mês eu queria fazer uma um vestuário e passar pra vocês mas com a ajuda de vocês se vocês curtem o vídeo vocês vão tá me ajudando automaticamente né é isso que eu quero dizer porque vai ter outras pessoas que também vão assistir e vai acabar também se inscrevendo e tal e acompanhando o meu canal né então vocês vão tá me ajudando então é aquele negócio né eu ajudo vocês fazendo vestuário né e vocês me ajudam curtindo né compartilhando meus vídeos né é isso que eu pretendo né que o meu canal se expanda bastante que todo mundo assiste faz as peças consegue vender ou faz pra si né pra si mesma e assim tá bom eu olho o vídeo do vestuário que eu fiquei fazendo lá tantos dias né com um sacrifício porque não é fácil gravar eu sempre estou repetindo a mesma coisa que não é fácil gravar vídeo né você leva muitos dias coisas que você poderia levar um dia só você leva lá uma semana às vezes passa né às vezes leva dez dias dependendo da peça aí você vai lá e né sofre pra caramba pra poder fazer um vestuário e pra as pessoas né você tá ajudando as pessoas pra fazer alguma peça pra vender ou né ou pra ela mesma aí você aí as pessoas não ajuda o canal então o que acontece eu não consigo comprar uma linha não consigo ter ânimo pra fazer né eu não consigo fazer nada mas por isso mesmo que eu tô pedindo pra vocês eu vou postar esse vídeo né no vídeo seguinte vai ser da blusa então se na primeira parte do vídeo dessa blusa tiver lá os 10 mil likes eu vou fazer o outro e vou soltar pra vocês o vídeo da outra blusa que já tá praticamente pronta tá tá e eu vou fazer e vou postar pra vocês agora se eu não tiver essa ajuda eu vou ser obrigada a fazer como muitas artesãs estão fazendo aqui no youtube elas estão vendendo a vídeo aula então eu vou ser obrigada a fazer isso eu vou ser obrigada a vender a vídeo aula e vou dar um exemplo aqui pra vocês tá e eu vou tentar tirar o print depois vocês podem estar verificando também tá bom bom e bom é o seguinte um novelo aqui no japão por exemplo esse novelo aqui tá vocês podem buscar pelo nome pelo nome né e você coloca lá na busca o preço real desta linha essa linha custa que eu vi ontem porque cada dia que você vai lá ver é um preço né porque o é igual o dólar cada dia tá um valor né o ien também no brasil o ien é um pouquinho mais abaixo do que o dólar mas né é dinheiro pra caramba também né e ele oscila uma hora tá alto uma hora tá baixo então é só vocês procurarem essa linha aqui e ver o valor dela depois você vai lá e converte e no real pra vocês terem uma ideia de quanto que é esse novelo esse novelo ontem estava custando 34 reais 34 só um novelo né então por exemplo se eu for vender minha vídeo aula logicamente que não vai ser muito né vai ser 30 reais então se por exemplo esse o vídeo da blusa né não esse não é o vídeo da blusa não tiver lá 10 mil curtidas e você quiser antecipar né você falou assim olha eu quero o vídeo da blusa que você fez né e depois dessa né eu vou lá colocar o vídeo eu fiz essa blusa quem quiser né antecipado vai pagar 30 reais pra mim né pra eu liberar pra pessoa eu mando vídeo pra pessoa né então quer dizer muitas artesãs estão fazendo isso ela vai lá coloca foto lá coloca foto lá no instagram ou seja lá no facebook e tal e ela fala assim ó essa vídeo aula né já tá liberada custa tantos reais a o passo a passo né então é isso que eu vou fazer agora se vocês me ajudarem dando like eu não vou precisar fazer isso eu vou liberar pra vocês de graça né sem ninguém pagar nada então isso é assim eu deixo pra vocês escolherem não é obrigado né não é nada obrigado né como uma vez lá eu na brincadeira querendo interagir com as pessoas coloquei uma foto falei assim ó se vocês curtirem tantas vezes né é eu faço pra vocês aí a pessoa falou que tava sendo obrigada que eu tava obrigando ela a fazer não ninguém é obrigado a fazer nada né se você quiser dar like tudo bem se você quiser dar dislike como muita gente faz porque não gosta tudo bem né não tem problema nenhum não tô obrigando ninguém a fazer isso mas também eu não sou obrigada a fazer nada pra ninguém né é que a gente fala eu acho que uma mão lava outra quer dizer vocês me ajudam eu também vou ajudar vocês como eu sempre fiz tem muitas pessoas até hoje que manda lá o e-mail pra mim pedindo ajuda eu sempre tô tentando né ajudar não é só aqui fazendo aulinha mas também fora daqui né fora daqui do do canal sempre tô ali tentando é ajudar da melhor maneira possível né muitas vezes é complicado porque às vezes a pessoa me manda uma foto tão ruim e eu sou eu fico lá tentando tentando mas às vezes não dá né minhas vistas estão ruins né não é mais como antigamente antes a gente chegava longe agora é de perto e olha lá né meio complicado né então é mais isso que eu queria falar então no próximo vídeo vou largar o vídeo da blusa que eu fiz passo a passo eu vou fazer em três partes tá bom os vídeos vídeos da parte 123 vai estar na descrição tá bom eu vou deixar sempre na descrição então sempre dá uma olhadinha lá ok e é isso gente bora curtir bastante ajudar o próximo né pra ser ajudado também né ok então é isso fica com deus e até a próxima tchau